Bom, sobre as sanções, eu acho que é importante começar dizendo que nenhuma sanção econômica em nenhum tipo de conflito tem o objetivo de parar uma guerra. As sanções são aplicadas com o intuito de impactar o país economicamente para que ele não consiga custear a guerra. Mas não necessariamente seria a retirada das tropas imediata só porque uma sanção econômica foi aplicada. Tem aí inúmeros exemplos. Nós já temos até agora 10 ondas de sanções econômicas para a Rússia. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E isso envolvendo tantos setores econômicos, algumas empresas estatais, os oligarcas, pessoas próximas ao governo. Enfim, bastante gente realmente foi impactada de forma direta. O que me parece sobre as sanções? A economia russa já vinha se preparando há algum tempo, o que é realmente muito curioso. É quase como se eles já estivessem na previsão de que algo aconteceria no futuro, de que algum desentendimento em relação ao Ocidente aconteceria e que a economia russa precisaria se reordenar a fim de não depender tanto do Ocidente. Então é realmente um cenário muito diferente do que a gente esperava porque embora a gente já conseguisse observar alguns anos atrás essa leve reorganização, ninguém realmente imaginou o impacto que isso teria. E aí vem também o papel da Ásia, para além da Rússia já estar mais organizada, já de alguma forma conseguir conter os riscos das sanções sozinha, vem também os países asiáticos, e aí eu destaco China e Índia, que se tornaram os grandes parceiros econômicos. Já eram antes, mas agora tanto China quanto Índia estão comprando muita energia da Rússia, estão suprindo os mercados russos, inclusive permitindo que produtos ocidentais entrem na Rússia por meio desses países, então não necessariamente hoje a gente tem uma falta total de produtos ocidentais na Rússia, porque eles continuam entrando via China, via Índia. Então é isso, as sanções econômicas ocidentais não conseguem atingir os russos como esperado, por conta dessa reorganização mesmo da própria Rússia. E aí 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 E aí